Bom, vou estar compartilhando com vocês nessa apresentação alguns trechos de código que vocês podem utilizar para criar ferramentas multipropósitos, são trechos curtos e úteis para estar usando nos seus próximos desenvolvimentos. Essa aqui é a nossa agenda, primeiro tópico eu vou dizer por onde começar para aqueles que não conhecem, apresentar alguns recursos para quem já tem conhecimento e quer aprimorar e quer aprofundar mais o seu conhecimento, e aí eu penso nessa apresentação em fazer cenários, então vou começar falando um cenário de requisições web, coisa básica, a partir do momento que você sabe fazer get, que são os requests básicos, você consegue fazer uma varredura de diretório, você consegue automatizar para fazer bruta, fazer uma validação de subdomínios, fazer um ocente, enfim, uma gama diversa só com requisições web. O segundo tópico vai ser melhorar a performance com filas e threading, vou introduzir um conceito aí de threading para você otimizar a performance dos seus... No cenário 3, eu vou consolidar os trechos de código que eu vou mostrar no 1 e no 2 para fazer um brute force com token, um token de PHP MyAdmin, que toda vez que você vai fazer o login, você precisa mandar um token junto na requisição, para que aquela requisição seja... Vou mostrar esse exemplo aqui, vou mostrar o código, tentar explicar de uma forma sucinta para vocês. E o cenário 4 é um... Normalmente a gente encontra algumas aplicações que são protegidas por WAF, por exemplo, ou uma situação em que você vai fazer uma varredura de diretório, dependendo... Ou você vai mandar um... Vai usar uma lista aí com alguns payloads e a aplicação tem um bloqueio de IP, dependendo da velocidade que você está tentando fazer essa listagem, essa consulta, ou dependendo do payload que você mandar, ele vai colocar o seu IP numa blacklist e você não consegue mais acessar. Então, vou fazer... Vou mostrar para vocês como vocês implementam um trecho de código para trocar IP, utilizando a Redditor. E, por último, dicas gerais para vocês que quiserem desenvolver suas ferramentas, certo? Só mais um ponto antes de começar, essa apresentação inteira está feita em 3, o Python 2 perdeu suporte em 1º de janeiro desse ano, ele não é mais atualizado, então eu já estou usando a versão nova do Python, nova entre aspas, existe desde 2008, mas, enfim, é o último modelo, última síntaxes, ok? E também mais um ponto, bom, vou estar mostrando requisições web, vou estar mostrando trechos de código, eu queria deixar bem claro que os trechos que eu vou estar mostrando aqui não são a única forma de fazer, existem mais formas de fazer, todo mundo que programa sabe que tem mais jeitos de fazer um determinado objetivo utilizando a programação. não necessariamente o que eu estou mostrando é o melhor meio ou o mais eficiente, mas chega no mesmo objetivo. Então, só queria deixar esses dois adendas claros para todo mundo que estiver assistindo, certo? Bom, um pouco sobre mim, só um resumo profissional e pessoal rápido, sou analista de segurança da informação, já tive experiências anteriores com infraestrutura e operação de TI, governando, e atualmente sou Open Tester de aplicações web, API e rede, tá? Desenvolvedor nas horas vagas, né? Também faço minhas próprias ferramentas, faço minhas do acho necessário. Eu sou, bom, gosto de pesquisar sobre novas tecnologias, é sempre interessante para todo profissional de segurança. E como hobby pessoal, gosto de correr aí, sou um corredor nas horas vagas. Bom, certificações, tem OSCP, Security Plus e ISO 27002 para referentes à segurança da informação, referentes à governança, ISO 20000 com a BTI to Scrum. Quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, aberto aí no LinkedIn, o convite para vocês, serão muito bem-vindos para compartilhar conhecimento, fazer um networking, ok? Um site que eu gosto muito, que eu sempre recomendo para as pessoas que querem começar a programar, ou que querem começar a programar Python, é o Code Academy. Eles têm um módulo gratuito e um módulo pago. No módulo gratuito, eu gosto muito da metodologia deles, porque você não precisa de uma IDE, você já consegue fazer tudo no browser, você consegue pegar e eles mostram a teoria e você já faz exercício, a teoria e exercício é um método que eu acho que fixa bem os conceitos. O curso que está gratuito deles atualmente é do Python 2, o Python 3 é um curso já pago, tem outros cursos referentes a Python também. Se não me engano, a assinatura mensal deles está em 16 dólares por mês, mas vocês têm acesso a qualquer curso durante um período aí de 30 dias, tá? Não é algo difícil de fazer esse curso. Eu diria que em duas semanas, o básico de declaração de variável, blocos de condicional, looping, declaração de função, leitura de arquivo, esse curso ele contempla tudo. Em duas semanas, vocês já pegam o básico para vocês começarem a entender a lógica da programação em Python e como desenvolver suas ferramentas, então vale muito a pena. Se o método que vocês preferem aprender é com o instrutor, ao invés de ficar lendo texto e fazendo exercício, eu também deixo aqui um dos milhares de cursos que tem disponíveis no YouTube, que é o Python for Learners. Bom, ele tem seis horas de duração, vai contemplar basicamente os mesmos pontos que esse curso aí da Code Academy. Tem milhares de outros cursos disponíveis e gratuitos na internet. Enfim, Python é algo que tem muito material para quem tem que aprender, certo? E não posso deixar de falar da documentação de Python por si só. Toda vez que vocês precisarem consultar alguma coisa sobre a biblioteca, é muito bem escrita, tem muita informação, é muito bem detalhada e tem exemplos. Então, nunca deixem de uma olhada na documentação do Python. Já para aqueles que já têm o conhecimento de Python, já sabem um pouco, já está um pouco mais avançado, esse livro, Black Hat Python, excelente, dentre os livros de Python para a segurança da informação, esse daqui eu digo que ele é cinco estrelas, ele é um que destaca, porque ele foca realmente no que a gente precisa, ele ensina técnicas muito interessantes, tanto de rede quanto web. Então, tem uma gama aí de possibilidades que esse autor conseguiu consolidar muito bem nesse livro. Então, essas são as minhas recomendações, de uma forma sucinta, mas essas são as minhas recomendações aqui para quem está buscando um material de qualidade. Vamos colocar a mão na massa agora. Cenário 1, web request básico. Como que a gente faz uma requisição em get em Python? Então, aqui eu tenho um exemplo de um trecho de código. Vamos pular aqui para a minha máquina Kali. Espero que vocês estejam vendo. Então, a gente utiliza essa biblioteca que se chama urllib.request. Essa é a biblioteca principal aí, já embutida no Python para fazer requests. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui, uma coisa bem sucinta. Como fazer um request para o Google. Estou usando aqui nessa tela dividida, nessa tela de baixo eu estou usando a console interativa do Python. Então, essa primeira chamada aqui eu faço uma chamada, crio um request para essa URL do Google. E aqui nessa URL eu vou estar armazenando todo o conteúdo de resposta, ok? Então, esse é o primeiro... O que eu consigo fazer a partir daqui? Primeiro ponto que dá para fazer. Consigo ler o código fonte da página. Então, todo o código fonte da página... Você já consegue... Poxa, estou buscando uma determinada palavra-chave na minha página. Estou buscando... Estou jogando uma URL, eu quero ver se reflete no corpo da página. Ou estou buscando uma determinada informação. Isso aqui você já consegue fazer aqui. Você já consegue ler a resposta da página. Outro ponto importante para a Pentest, o status code da página. Opa. Code. Então, a gente vê aqui que ele retornou 200. Isso aqui poderia ter retornado... Quando você faz uma varredura de diretórios, aí tem valores interessantes, como 403, 302, redirecionamento, forbidding, etc. Então, isso se torna bem útil aqui nessa situação. Outra função interessante que dá para a gente usar é a função getURL. Essa função, ela pega para onde a URL está sendo direcionada, redirecionada. Apesar do Google na raiz, o Google não faz um redirecionamento. Mas alguns sites, quando você chama a raiz, ele pode te jogar para um login.php, um index.htm. Então, com essa função, você consegue pegar para onde que aquela URL que você chamou está te redirecionando. Outra última função aqui que eu vou colocar aqui, que eu acho interessante mencionar neste momento, é o getHeaders. Muitas vezes a gente faz análise de website, tem algumas informações importantes nos headers. Então, a gente consegue ver cookies, a gente consegue ver os cabeçalhos de segurança, F8 também. Isso aqui é só para transformar texto num tipo de bytes. Porque esse parâmetro, ele utiliza bytes. Como o post, ele tem que ser enviado em forma de bytes. Bom, como comentei, é a mesma forma. E a gente vai ver na prática mesmo para frente. Segundo cenário. Cenário de melhorar a performance com filas e threading. Um exemplo para vocês aqui, associando o primeiro cenário e esse, como vocês poderiam consolidar esses dois mundos. Imaginem ferramentas, cluster ou goalbuster, onde você faz a redura de diretórios. Basicamente, o que você faz? Você associa um arquivo de texto, onde tem uma lista de que você vai estar buscando, você vai estar checando, e você vai estar juntando isso com a sua URL. Você fazendo essa... essa associação, né? Você fazendo essa... Você executando esse script. E vai fazer isso sem threading, ou seja, utilizar um paralelismo. Você está criando uma fila, e para cada linha desse texto, você vai estar jogando essa linha na sua fila. Essa primeira execução aqui, essa linha de comando, ela remove a quebra de linha, o barra N. Toda vez que você lê um arquivo em Python, ele vem também o caractere que representa a quebra de linha. Então, você remove essa quebra de linha e adiciona na fila. A gente vai ver esse script aqui em prática, cenário 3, que é o cenário de brute force com token. A gente vai ver uma criação de uma fila e toda a execução junto com a thread. Aqui embaixo tem algumas funções úteis para filas. A primeira delas é o que o size, que retorna a quantidade de itens na fila. E a segunda é o que pega um item da fila para você utilizar, ok? Deixo duas referências aqui também. A primeira delas é o open, para você abrir arquivos. Open, perdão. É para você interagir com arquivos e ler arquivos, escrever arquivos em Python, é a documentação oficial e a documentação que eu acabei de mencionar e também tem outras funções. Vocês podem ler mais no detalhe. Como eu comentei da fila, agora eu vou comentar da thread. Quando a gente usa essa biblioteca, aqui nesse exemplo de código, eu estou especificando que eu vou utilizar isso. E aí eu faço um laço para iniciar essa thread baseado em uma função. Eu posso criar uma função e aí eu vou usar um N vezes. Então, esse bloco de código aqui está fazendo isso. Ok? Esse último laço aqui, esse for join, o que eu estou fazendo nessa... O que eu estou fazendo aqui? Por que eu coloquei isso aqui? Se eu não tivesse esse laço aqui embaixo e eu colocasse, como exemplo que eu dei, um de diretórios para executar, assim que esse laço de cima acabasse e que as minhas threads fossem iniciadas, o meu script iria terminar a execução esperando minhas threads acabarem. Então, é importante colocar esse bloco final aqui. Por quê? Às vezes você quer esperar, você, obviamente, gerar a execução de todas as threads. Então, esse bloco, esse looping final aqui, ele segura a execução das suas threads. Basicamente, eu criei uma lista e estou jogando todas as threads na lista e aí eu juntei tudo e estou esperando a execução de todas elas. De uma maneira bem sucinta, acaba sendo isso. E aí, novamente, aqui está a referência da documentação de thread. Ok? Então, vamos ver como funciona o brute forcing com token. Como eu comentei no cenário 1, existem duas maneiras diferentes de você fazer, mais de duas maneiras de você fazer requests web utilizando Python. E essa daqui é uma delas, outra, mais uma delas, é a biblioteca requests. Essa é uma biblioteca terceirizada, ela é licenciada pela parte 2 e ela tem que ser instalada via pip, que é um, entre aspas, um gerenciador de Python. Usando pip install request, você consegue instalar essa biblioteca aqui. Por que ela traz uma certa vantagem nesse caso aqui? Por que eu preferi usar esse código do que a URL Lib Request? Ela é mais sucinta e mais fácil de trabalhar com sessões do que a gente usar o URL Lib. Dá um pouquinho mais de trabalho, não é que não dá para fazer, mas dá um pouquinho mais de trabalho de fazer um URL Lib. E qual que é o principal fator quando a gente vai fazer um brute forcing numa página que tem token? Quando você faz um brute forcing numa página que tem token, você tem que estar associando o cookie da sua requisição ao token. Quando a gente usa o cenário 1, toda vez que eu for lá e bater na página, eu for fazer o request get, o meu cookie vai ser renovado, é como se fosse uma nova sessão. Essa biblioteca aqui de requests, ela tem uma forma muito fácil de implementar um mecanismo para segurar a sessão. Então, essa primeira linha que eu tenho aqui, s igual a request.session, eu estou criando uma sessão, e essa sessão, ela meio que, tudo que eu mandar nesse objeto aqui, ele vai ser armazenado, ele vai segurar. Então, quando eu mando esse request básico aqui, esse get básico aqui nessa URL, eu estou segurando essa sessão. Esse, só para comentar, essa URL aqui é uma URL para testar headers. Ela é bem interessante se vocês querem desenvolver, se vocês querem testar se cookie está funcionando, quais são os headers que vocês estão aplicando numa requisição básica. Ela é uma URL fácil para fazer isso. Então, enfim, a partir do momento que eu faço um get, eu estou armazenando um cookie e toda vez que eu usar esse objeto s, eu vou estar usando o mesmo cookie que está atribuído aqui desde a primeira requisição. Ok? E assim como na URL lib, a gente tem os mesmos objetos. A gente consegue ler a resposta da página, r.text é outra forma de ler. a gente consegue ver o retor URL, aqui não tem esse parênteses, é só r.url, o status code e os headers. A gente vai ver o script agora para ver como funciona esse nome dele. Aqui eu deixo alguns materiais de referência, eu vou voltar aqui para falar da TSEC, a biblioteca de expressões regulares, vocês vão entender por que que está aqui nesse link. E aqui é a documentação padrão do Python, da biblioteca de requests. Então, vamos lá, vamos voltar para o Kali. Então, primeiro de tudo, eu vou executar o script para a gente ver ele em execução e aí eu vou explicar o que está acontecendo e eu vou explicar o código de uma maneira bem sucinta. O código parece grande, mas de tudo que eu já expliquei, vai ficar fácil entender a lógica do que está acontecendo. Então, beleza. Subindo aqui, o que aconteceu? Eu peguei a URL do meu script, ele pega como primeiro cada palavra dessa wordlist para bater lá no meu servidorzinho do phpMyAdmin para ver se encontra a senha. Até que ele encontra a senha. E aí eu parei do meu código aqui, interrompi a execução do meu código. Esse é um script bem simplista, eu não fiz nada rebuscado para não complicar, para não criar arquivo de ajuda, não criar aquele help que a gente costuma ver. Foi algo bem básico só para usar esses conceitos, só para ficar claro, para ninguém entender o que está acontecendo. Então, antes de ver o código, vamos ver como funciona isso no burp. Quando a gente faz um get request na URL do phpMyAdmin, como eu falei para vocês, sempre é criado um valor de cookie. eu imagino que essa letra deva estar muito pequena, acho que talvez vocês não estejam conseguindo ler, mas enfim, vocês conseguem ver um valor de cookie de sessão que é criado e na página também tem um... Se eu não mandar um post request no momento que eu fizer o login com esse mesmo valor de cookie e o mesmo valor do token, uma resposta negativa do meu servidor web. Então, o desafio aqui é esse, o desafio é segurar a sessão para poder enviar o mesmo request. Então, quando a gente vai fazer o post request, tem que estar o mesmo valor do cookie e o mesmo valor do token e o padrão do phpMyAdmin é mandar aqui com o post. É o objeto username, o objeto password, server, target e o token. Então, é isso que o meu script vai fazer. Ele vai fazer um get request, vai pegar o... vai identificar o valor do token que ele é dinâmico ele vai mandar mais um request utilizando o mesmo valor de cookie e o mesmo valor de token. E se eu ver na resposta na página o valor access denied eu sei que isso é uma resposta negativa. Então, como que isso acontece vendo o script? Vou aumentar mais um pouco aqui a letra para ficar um pouco melhor para vocês lerem. Então, vou pular o bloco de funções, vou explicar o que está acontecendo com as funções, mas de maneira bem sucinta. Começa aqui a execução do meu código, eu estou iniciando a execução, só coloco na tela que eu iniciei a execução e aí eu comentei com vocês, eu vou criar uma fila porque o meu segundo argumento do meu código era uma lista de senhas que eu coloquei para eu ficar tentando quebrar, verificar se aquela senha era válida. aí esse daqui é o mesmo bloco de código que eu mostrei para vocês quando eu estava explicando filas, eu estou abrindo um arquivo, eu estou lendo as linhas, eu estou iterando, estou passando cada palavra dentro dessa lista que eu estou lendo e aí eu estou criando a fila, estou retornando o objeto word que é um objeto de fila que eu criei. Então, certo. Esse objeto aqui, wordlist que eu acabei de criar, aí aqui tem o padrão, o padrão, estou estabelecendo um padrão de expressão regular para localizar o meu token em MDC. Essa biblioteca é muito útil, não só em Python, seja para Linux ou qualquer outra linguagem de programação, vocês conseguem fazer grap em arquivos grandes, é a biblioteca de expressões regulares. O que é a biblioteca de expressões regulares? Ela é a biblioteca que você busca, digamos, de um determinado valor que você está buscando. Você está buscando um IP no arquivo, você está buscando um CPF, um telefone, você está buscando um CEP ou, bom, digamos assim, expressões que têm um padrão fixo, um tamanho fixo que você consegue identificar. No meu caso, o meu token é dinâmico, então eu sei que ele é um token de 32 caracteres e ele tem letras e números. então eu estou buscando dentro, eu vou utilizar isso aqui lá na frente para buscar dentro da resposta da página um valor semelhante a isso, um valor que tenha este formato, esta máscara dela. Então, eu fiz este caso aqui específico, eu fiz ele de duas formas, eu fiz dois scripts, como comentei com vocês, muitas coisas em Python tem mais de uma forma de fazer. esse caso aqui específico, durante as minhas pesquisas, tem pelo menos quatro, cinco formas de ver através do SOC 5 você navegar na porta 9050 e você utilizar um IP, entre aspas, anonimizar. Então, esse meu laço aqui, eu coloco um laço, enquanto for verdadeiro, ele vai executar para sempre, e aí o manual chama o popen para fazer o quê? Para eu reiniciar o serviço do Tor, é o comando do Linux service tor restart, ou seja, eu estou reiniciando o serviço do Tor, e se o serviço do Tor ele troca de IP, que ele reconecta na rede de Tor e pega um IP diferente. E eu faço, eu estou usando a biblioteca para fazer um request para essa URL aqui, essa URL ela é interessante porque, bom, ela é um URL como se fosse um meu IP, só que ela só traz para você, ela só traz para você realmente o seu IP, a resposta da página é só o seu IP. E aí eu estou utilizando o proxy SOX para fazer isso, ou seja, estou passando pela reditória e estou pegando novos IPs e iterando sobre esses IPs. Só um minutinho. Ok, prosseguindo. Bom, essa, como eu comentei com vocês, tem mais de uma forma, mais de uma forma de fazer, essa é a primeira forma e aí só mais um exemplo que eu não estou utilizando a biblioteca request, eu estou utilizando uma, entre aspas, uma gambiarra, que seria, eu estou fazendo com o curl. Então, se vocês pararem para pensar, eu estou mostrando um terceiro jeito de fazer request com o Python, ao invés de usar um método nativo do Python para fazer o request, eu estou usando um método do sistema operacional, só para exemplificar aí o uso da biblioteca subprocess. Então, é a mesma estrutura do código, a única coisa que eu estou fazendo como se fosse um request via curl. Então, a flag-x, ela, ela estabelece, ela coloca um proxy, ela faz o request do curl via proxy, e aí eu coloco o meu proxy aí utilizando o endereço do Tor, porta do Tor. Ok? E aí, bom, utilizo o Capture Output para poder pegar a resposta, e aí essa resposta ela vem em bytes, eu só faço a decodificação dela e imprimo na tela. A execução é a mesma coisa, a mesma forma de execução, e aí dicas gerais para vocês montarem seus primeiros scripts, coloquei alguns bullets aí, algumas informações básicas, acho que o primeiro de tudo, tem que ter um objetivo antes de criar um script, é, poxa, só fazendo uma varredura de diretório, vou começar tentando fazer uma força bruta, eu vou tentar fazer um script só para varrer subdomínios, por exemplo, pequeno. Sempre comece com scripts pequenos, conforme vocês forem tendo mais ideias que dá para aproveitar, e aí vai aumentando o seu script. Mas sempre faça o versionamento dos seus scripts, guarda todas as versões que vocês fizerem, porque se não dá certo, a gente sabe que às vezes dá para consertar o que você tinha feito antes. Para utilizar o seu tempo, sempre reaproveita código, uma vez que você teve o trabalho de ir lá e criar um código para montar uma lista, para montar um padding, para fazer um web request, você vai utilizar isso no futuro em algum momento. Então, guarda o seu código. Às vezes a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo coisa, a gente vai tendo ideia, putz, depois eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Faz uma lista de to do, coloca lá um comentário no seu script mesmo, lá em cima, to do, e aí conforme for surgindo as ideias, joga lá em cima e volta para onde você está, porque senão você se perde, e na hora de você executar o seu código final para você debulgar, dá muito trabalho você ficar correndo atrás de erro, pensando em lógica, que você não fez certo. Então, faz as coisas na ordem, não se perde. E outra coisa, antes de começar a executar, de começar a construir alguma coisa, parece bobo, mas dá uma olhada no GitHub, dá uma olhada em outros pontos, vê se alguém já não fez a mesma coisa que você está querendo fazer, só para você não reinventar a roda. E por mais que exista uma ferramenta similar, e aí você quer fazer alguma coisa diferente, você quer fazer um tweak na sua ferramenta, você pode pegar uma ideia dele, implementar na sua, você pode ler o código, você pode entender o que o cara está fazendo, você pode aprender, a gente sempre aprende lendo o código. Então, sejam curiosos. Ok? Bom, novamente está aqui o meu contato do LinkedIn, agradeço aí o pessoal da OASP por ter feito esse convite, agradeço realmente, se alguém tiver alguma dúvida aí, fico aberto aí para receber contatos e compartilhar aí o conhecimento com vocês. Ok?